Eu convidei a criançada Joga pra cima no rodopio Chapéu de cor, você que tá na moda Abre a porteira, corre, corre, começou O pacatão, pula, pula, corda Joga pra cima no rodopio Chapéu de cor, você que tá na moda Abre a porteira, corre, corre, começou A criançada no rodeio faz a arena sacudir A criançada no rodeio faz a arena sacudir Eu convidei a criançada, tem festança, tô no meio É dia de folia, vai ter festa de rodeio Tem pipoca, guaraná, chocolate, algodão doce Um monte de alegria que a gente trouxe Eu convidei a criançada, tem festança, tô no meio É dia de folia, vai ter festa de rodeio Tem pipoca, guaraná, chocolate, algodão doce Um monte de alegria que a gente trouxe O pacatão, pula, pula, corda Joga pra cima no rodopio Chapéu de cor, você que tá na moda Abre a porteira, corre, corre, começou O pacatão, pula, pula, acorda Joga pra cima no rodopio Chapéu de perícia, que tá na moda Abre a porteira, corre, corre, começou Ileri, 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 ileri A criançada no rodeio faz a arena sacudir A criançada no rodeio